E no vídeo de hoje eu tô estreando um quadro favoritos do mês pra vocês onde eu separei os produtos que eu mais tenho usado, que eu mais amei nesse mês de julho Antes de eu iniciar, já se inscreve no canal, ativa o sininho Tô soltando vários vídeos aqui pra vocês, então fiquem de olho e tô interagindo nos comentários também Quero começar dando uma dica de cabelo Eu tinha visto esse produto, se eu não me engano, num vídeo do story da Laura Brito Aí eu tirei um print, ela não tava falando exatamente do produto Mas eu achei muito interessante porque ele é um mousse E aí vocês vão ver a textura dele, como é legal E eu achei que não ficou com uma textura tipo cabelo oleoso, igual quando a gente passa pasta Aqui ele diz que é mousse modeladora, uma mousse, aliás, né? Extra forte, fixadora de cabelos, é da Charmin Essa marca é muito boa, eu já sabia, porque eu adoro o spray fixador, eu uso há muitos anos E vou mesclando com outros, mas adoro E de verdade, eu achei muito bacana, primeiro pela textura e segundo pro dia a dia Eu já testei em penteados um pouco mais, precisava durar a noite inteira, digamos E eu achei que ele não foi 100% assim, tipo ele diz que é extra forte Mas a gente sabe que tem uns produtos que seguram melhor Mas talvez porque pro penteado que eu fiz eu precisava de fato usar uma pomada mesmo E não só essa mousse Deixa eu mostrar, que é muito legal Você agita assim, ó É tipo uma espuma de barbear Tem umas coisas que são super simples, mas aqui eu acho o máximo Olha aqui, você põe Vai fazendo assim Vai pondo no cabelo, do jeito que você quer E você vai espalhando Custo-benefício, bom Ó, que gostosinho Tipo, eu tenho vontade de usar só por essa textura, assim, ó Só não vou pôr agora no meu cabelo, porque ele tá limpinho Eu acabei de fazer pra gravar o vídeo Mas eu posso testar com vocês, em algum penteado que eu for fazer Eu trago de novo E ó, tá vendo? A espuma vai se desfazendo E aí conforme você vai aplicando no cabelo Ele não fica tão melecado Tipo, ele é na medida certa Principalmente pro dia a dia Então aqueles coquezinhos que a gente gosta de fazer Vários penteadinhos pro dia a dia Porque às vezes a gente quer essa praticidade Ó, ele vira uma aguinha Depois que seca, ele tem uma fixação muito boa Amor, isso aqui é perfeito Aí depois eu ainda finalizo com um pouquinho de spray por cima Mas ó, ele vai secando super rápido Passa no cabelo E achei fácil Achei prático Quem já testou também essa mousse, me conta Se vocês tiverem mais alguns outros produtinhos legais, assim Principalmente pra fazer penteado Deixa aqui nos comentários que eu tô de olho Quero pegar essas dicas com vocês também Se você testar, gostar ou não gostar também Também volta aqui no vídeo e comenta O próximo é um corretivo da Clarins Que eu comprei pra testar O custo-benefício dele Esse já é um pouco mais salgadinho Mas eu achei tão bom Porque tipo assim, você pensa Eu pelo menos quando eu comprei Falei, meu Deus, mas Piquenico, né? Bem piquenico Só que, gente Você põe uma gota desse corretivo Ele rende Que é uma belezura Ó, uma gotinha de nada Só pra vocês entenderem Olha isso aqui A cobertura que ele tem E como eu gosto de vários produtos dessa marca Eu falei, bom Vou comprar pra testar Vou ver qual é E aí depois eu conto pro pessoal Então, gostei Indico esse corretivo Tenho usado ele bastante Porque ele é hidratante E fácil, né? Eu gosto, eu particularmente gosto de aplicar corretivo ou com a mão Às vezes eu deixo isso aqui na bolsa Tipo, não coloco mais pincel Não coloco nada na bolsa Vou ali, ó Dando batidinha Dando uma retocadinha na maquiagem E ele é na medida certa, ó Ele seca, tá vendo? E depois ele não craquela Novamente, gente Essa questão de craquelar é muito relativa Porque às vezes você pode estar usando um corretivo carésimo E falar Putz, mas pra mim craquelou Não tô falando que o caro é bom Só que Uma base boa pra vocês terem É sempre assim Cara, coloquei um corretivo no meu rosto Craquelou Coloquei da outra marca Craquelou Aí, opa Acende sempre esse alerta E fala Hum Então, acho que o problema tá sendo hidratação na minha área dos olhos Por isso que eu gosto desse corretivo Porque ele já hidrata e cobre também Por mais que ele tenha essa cobertura Não é aquele corretivo rebocão Ele é mais pro dia a dia Mas é um corretivo muito bom Pra vocês terem um parâmetro O da Nars, por exemplo Aquele que é super conhecido Eu já acho que cobre mais do que esse Então ele é um pouquinho Cobre um pouquinho menos do que o da Nars Mas é isso Você constrói camada Depois eu não sinto a necessidade de passar pó Porque ele é seco Ó, ele já secou na minha pele E o que eu falei pra vocês Hidrata e não craquela De próxima dica Vamos falar sobre perfumes Eu peguei alguns perfumes Que eu uso há algum tempo Não é necessariamente desse mês de julho Que eu descobri Só que eu nunca falo de perfume pra vocês Então Eu preciso confessar Que eu tenho um pouco de ciúmes Não é pelas pessoas que gostam de mim É porque já aconteceu algumas vezes De eu falar Gente, esse perfume é maravilhoso Aí sabe aquela pessoa que fala que te odeia Aquela pessoa que fala assim Nossa, fã Não sei o que Não sei o que lá Aí a pessoa vê meu vídeo, amor Começa a usar o mesmo perfume que eu Por quê? O quê? Fã incubada É isso que me irrita É fã incubada Aquela pessoa que fala mal de você Mas quer usar o perfume que você usa É só por isso que eu tenho ciúmes De falar o perfume Porque daí a pessoa passa Eu acho que é uma coisa muito pessoal Assim Porque tipo Várias vezes eu passei no lugar E eu falei Nossa, parece que fulana tá aqui Hum, que delícia Parece que fulana passou por aqui Porque tem essa questão de memória olfativa Esses dias mesmo Eu entrei numa loja E aí eu comecei a testar perfume Eu falei Gente, isso daqui tem o cheiro da minha infância Aí minha mãe tava comigo Falei Mas se eu usava esse perfume Quando eu era novinha Ela falou Eu só usava esse perfume Então tipo assim Eu acho que envolve muita coisa Sabe? Mas tudo bem Eu estou me desprendendo disso E enfim Vamos focar nas pessoas que me amam Não nessas pessoas incubadas Esse perfume da Chanel Eu nunca mostrei pra vocês Eu tenho quase certeza absoluta Eu já usei muitos vidros dele E eu sou apaixonada Porque sabe aquele cheiro de gente rica Que toma banho Que é uma delicinha Aquela coisinha fresh Não pesa Tipo assim Pra você usar no dia a dia É uma coisa É um pouco mais verão Eu pra falar de perfume Eu tô começando a estudar sobre isso agora Então eu não sei dizer Se é frutado Se é amadeirado Enfim Mas esse Tem aquele cheirinho de banho De gente rica De frescor Eu não sei explicar Eu uso ele desde os meus 18 anos Não sei como que tá o custo-benefício dele hoje em dia Mas esses perfumes tendem a ser mais caros Mas dura A fixação dele também não é daquelas Ai meu Deus Melhores do mundo Mas é uma fixação que eu achei ok É nível Chanel assim E dá meio cristal Gente Esse cheirinho por exemplo Me lembra exatamente os meus 18 anos 18, 19 anos Agora um perfume da Tom Ford Que se chama Rose Prick Eu não sei se é assim que se pronuncia Eu amo porque todo mundo que fala Geralmente fala em inglês Eu não sei se é assim que se pronuncia Mas é porque realmente Eu acredito que seja assim Esse amor Esse daqui Não vai me usar durante o dia Porque Ele é muito forte E é um perfume extremamente marcante Se você me perguntasse Qual que é o perfume mais marcante que você tem Com certeza seria esse Tom Ford É tipo assim Quando eu vou num casamento Você também quer Trazer essa coisa de importância Escolher um perfume Pra aquela ocasião Sabe? Geralmente Tom Ford Tem muito disso Ele é um perfume mais pra noite Quando eu tô com looks mais importantes Quando são eventos mais importantes Eu amo usar esse perfume Eu não sei dizer Não é todo mundo que gosta Tá? Já vou É diferente do Cristal Que eu sei que é mais universal Esse cheiro não é todo mundo que ama Eu particularmente gosto Desse tipo de perfume aqui É um perfume bem Bem marcante Ele é mais denso Digamos E assim Você passa no máximo Duas espirradas Você vai cheirar o lugar inteiro É um perfume que eu amo De paixão Que eu nunca tinha compartilhado E também É assim Um xodózinho Vamos falar de custo-benefício? Vamos voltar lá Pra essa questão? Os produtinhos um pouquinho mais Acessíveis Digamos Uma compra recente Que viralizou Em uma das redes vizinhas Cara Eu vi o vídeo Eu não lembro exatamente É que eu vi alguns vídeos Sobre esse produto Antes de comprar Eu não lembro se era publi Se não era Mas é porque de fato Eu falei Eu preciso comprar isso daqui E testar Aqui não é publi Mesmo se fosse Tipo vocês sabem Que eu só faço publi De coisa que eu gosto Mas nesse caso Eu fiquei tipo assim Chocada Vou mostrar pra vocês O porquê Esse sprayzinho Que parece uma Capsulazinha assim ó Ele promete Fazer a sua maquiagem Durar E de fato Eu senti que a maquiagem Dura muito mais Depois que a gente usa ele Vou mostrar exatamente Passando uma sombra Na mão Ops Na minha mão esquerda E aí na minha mão direita Vou passar Só que eu vou aplicar o spray Esperar secar um pouquinho Vamos ver o babado Mostrando aqui pra vocês Tô limpando meus dedinhos Vou deixar minha mão bem limpinha Pra vocês verem Que os dedinhos estão limpos Não sei se ele forma uma película Exatamente o que que é Mas gente Eu fiquei passada tá Parece que fez até acender Um pouco a sombra né Ó Deixa secar bem Enquanto isso eu vou mostrando Pra vocês o lado Onde eu não passei o spray É normal que a gente Passe o dedo Sai a sombra ó E aí Ela vai Sair Ela vai transferir Vai borrar Ó Sombra veio toda pro meu dedo E agora Vamos pro outro lado Onde eu passei esse spray Vamos pro teste de realidade Porque assim Passei na pele Eu senti que a maquiagem Não saiu E realmente durou bastante Só que essa história De esfregar o dedo Tô fazendo aqui com vocês Vamos ver Eu acho que já secou Realmente a impressão que dá É que formou tipo uma película Ó O dedo não tá nem escorregando É porque não é muito bem Pra fazer isso depois né Mas vamos lá Peraí que ele Meu dedo travou Nossa Saiu muito pouco Olha isso aqui Eu esfreguei Ó Vamos de novo Limpei o dedo aqui Vou fazer com esse dedo agora aqui Saiu um pouquinho mais Mas olha a diferença gente O negócio é babado Mesmo saindo Ainda fica aqui a sombra É bem diferente Daquela história Olha aqui Saiu praticamente nada Pra Ok Eu tô passada Meu Deus O negócio é bom Tipo eu já sabia que o negócio era bom Mas é porque esse teste Eu só fiz agora E é bom de verdade Esse é da She Glam E vocês encontram Na Shein E aí vocês me perguntam né Como que você tirou Eu tirei com demaquilante A maquiagem Saiu tudo perfeito Deixa eu passar Ó Com lencinho já saiu com facilidade O bom é que tipo assim Pensando em contato Vou fazer a maquiagem Ah pô tô indo pra uma festa Vou cumprimentar as pessoas Pode ser que sue Pode ser que não Isso a gente já viu que ó Hoje mesmo eu usei Maquiagem tá intacta Não precisou de retoque Então de fato Aprovado Esse produto Agora vamos pro último Que é um produto que eu ganhei Vocês vão dar risada da minha cara Eu vou abrir aqui um debate Ele se chama Go Girl Don't take life sitting down Novamente a gringa A Flávia gringa E ele é Nada mais Nada menos Tipo um funil Pra gente fazer xixi em pé Eu acho isso genial Ao mesmo tempo que eu fico imaginando Eu nunca usei ainda Então não testei Tipo não encaixei ali Pra ver se o negócio funciona né Só que eu fiquei imaginando Tipo assim Porque por exemplo No dia a dia Ok Eu só não sentar na privada Eu sempre carrego lisoformzinho na bolsa É mais questão de banheiro químico Tipo assim Quando eu vou pra uma festa E tal E nananã Ok usei Pode funcionar Só que Como que eu vou sair do banheiro Com um negócio desse assim ó Segurando na mão E lavar na pia E as pessoas Como que vai ser a reação delas me olhando Acho que um dos motivos que eu não usei Foi exatamente isso Porque eu não sei se eu achei muito higiene Talvez fosse um negócio Ecologicamente correto Mas descartável Não sei Não sei Queria abrir um debate Com vocês Mas isso é aquele tipo de coisa Encaixou aqui ó Na perseguida Como que a Monique sempre fala? Na popoca Encaixou na popoca E amor Você faz xixi igual Mas você faz xixi em pé Posso testar e voltar a contar pra vocês? Não gente É pra cima mesmo ó Encaixou assim na popoca Up Essa parte é pra cima Encaixou assim na popoca ó Vem um elefantinho pra você De presente E eu queria ter essa sensação Mas ao mesmo tempo Acho que eu vou testar em casa Porque não sei se eu consigo levar E aí tipo assim Eu fico pensando Até festa Festa que tem banheiro Químico Malemani tem descarga Pra gente dar Tem coisa pra lavar a mão Como que eu vou enfiar Vou guardar Simplesmente guardar Esse negócio E embalar E jogar na minha bolsa Caiu o debate pra vocês Achei interessante Não sei se tão interessante Quanto os outros produtos Que eu mostrei Mas espero muito 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 Que vocês tenham gostado Que vocês aproveitem Essas dicas Me contem os feedbacks E me indiquem Produtos também Pra eu testar E sempre trazer Aqui pra vocês E como sempre Tô de olho nos comentários Tá bom? É isso Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo